Vamos lá pessoal, vamos começar a utilização do Vue.js Então primeira coisa, vamos entrar na página oficial do Vue Digitem aí no Google Chrome, no browser que vocês utilizaram Vue.js.org Dá, mas aí a gente tem que instalar o NPM A gente ainda vai passar por esse passo Fazer o NPM install se diz É? Ó, vamos lá É, tem que baixar o NPM É, tem que baixar o NPM É, tem que baixar o NPM A gente tem várias formas de baixar, né? A gente pode baixar na internet Tem algumas formas de baixar via linha de comando A gente vai aprender também Vou utilizar o NPM daqui a um tempo Não vai ser muito pra frente, né? Mas aqui é um jeito mais rápido e fácil de baixar também Aqui a gente pode colocar a opção em português, ó Ele tem a opção em português É bem traduzido, tá? Então não tenho medo Aqui é tranquilo Não é a tradução do Google que traduz código, né? Transforma if pra si, né? For pra para... aí ferra, né? Aqui não, aqui é mais tranquilo Aí começar Aqui a gente vai ter uma introdução bem introduzida mesmo, ó Enfim Bastante coisa, né? Se você quer aprender bem uma linguagem Saber bem ela Você pode ler a documentação inteira da linguagem Mas é coisa, e é coisa Enfim, a gente vai pegar partes aqui Eu já vou trazer filtrado algumas coisas Aqui tem esses primeiros passos A gente vai copiar esse link que ele dá aqui, ó Esse script Vamos copiar ele Seleciona a linha e vamos copiar Vamos lá, agora que a gente tá com o código copiado Esse script ele vai simplesmente importar o código fonte do View, tá? É o código necessário pra gente executar E o framework é isso Ele vai te trazer uma parte de código pronta E a gente vai utilizar esse cara Precisa... na utilização de framework Em algum momento a gente tem que puxar alguma coisa Algum javascript Algum trecho de código pronto, tá? Então esse aqui é o jeito que a gente baixa o View, tá? Vamos pegar aqui, ó Abra aí o Visual Studio Code A gente vai voltar pro HiPet, tá? Mas vamos dar uma pausa nele E vamos fazer uma introdução Projeto paralelo Depois a gente vai voltar pro HiPet E reescrever ele em View A alteração não é tão dolorosa, tá? Então fiquem mais tranquilos Não vai mudar muita coisa Algumas coisas vão mudar Mas não vai ser uma alteração radical Vou fechar aqui Vou abrir aqui o explorador de pacote Vou minimizar tudo, ó E vamos criar aqui, ó Vamos criar uma nova pasta Vamos chamar de Intro-ViewJS Vamos dar a pasta Intro-ViewJS Seguinte Com a nossa pasta criada Vamos criar um arquivo aqui, ó Vou clicar aqui com o botão direito New File Vamos criar o nosso HTML Vamos chamar de Index.html O nome Index não tem nada a ver com regra Tem que escrever assim Você pode dar o nome que você quiser por arquivo Mas Index é um nome padrão que nós criamos de HTML Pra página inicial de um sistema, de um site Normalmente se escreve como Index.html Bem comum de ver Na verdade a gente vai ver que tem uma diferença no servidor A gente vai entender isso aí daqui a pouco Mais pra frente Vamos então Escrever aí a estrutura básica do HTML Escrevam HTML Vamos pegar a opção HTML5 Que o Visual Studio Code implementa pra gente Vamos realizar aquelas alterações básicas Colocando a linguagem pra pt-br E o título E o título Vamos colocar aqui Introdução Ao Vue.jps Bom O que eu quero mostrar pra vocês aqui É a principal diferença Da gente utilizar o JavaScript nativo pro Vue O Vue não é um requisito Que você dependa dele pra fazer o sistema Você pode fazer o sistema completo em JavaScript puro Não tem problema A diferença aqui E vocês vão ver isso na prática É a produtividade Com o Vue é muito mais rápido Ele vai abstrair bastante coisa E a gente vai conseguir ter uma produtividade muito maior E essa é a diferença Essa é a proposta De se ter uma ferramenta dessa E outra Ele vem com muita coisa pronta E os caras que desenvolveram a ferramenta Eles se importam em fazer um algoritmo feito Uma implementação muito bem feita Então eles vão te dar um código Bem produzido De qualidade Que vai funcionar rápido Então muitas vezes Às vezes a gente vai programar Algum algoritmo A gente programa com o nosso conhecimento Mas às vezes ele não é tão otimizado Não é tão bom Às vezes demora muito do jeito que a gente programa E os caras que desenvolvem uma ferramenta dessa Eles tem um estudo pra implementar Eles tem uma dedicação maior pra fazer esse tipo de coisa Então eles vão te dar um negócio com bastante otimização Ou seja, o código é bom O código é bom Você pode utilizar sem medo nenhum Beleza? Vamos ver aqui Aquele nosso código que a gente copiou A gente vai colar ele aqui Logo embaixo do title Vamos deixar ele aqui Já cola Salva aí E vamos dar continuidade Agora é o seguinte Vamos fazer uma comparação entre um e outro na parte Para isso eu vou fazer o seguinte Vamos aqui no bar Vamos criar uma div E o id dessa div A gente vai colocar como app Que não tem significado Esse app Simplesmente pra dizer que é uma aplicação Só criar essa div Beleza Agora com nossa div criada Ali no head Embaixo do script que a gente acabou de colar Eu vou escrever uma text script Somente script Sem o smc E aqui a gente vai codar um pouquinho de javascript E eu quero fazer o seguinte Eu vou criar uma variável aqui Que eu vou chamar de título Título recebe Olá mundo em javascript Beleza Agora eu quero o seguinte Eu quero que vocês me auxiliem nisso Eu quero escrever esse título aqui Essa string Colocar aqui dentro dessa div Como que eu faço? Via javascript Não é escrever aqui não Ah não, só escrever Não Quero pelo javascript A gente tá com um chave Que ele é um elemento Uma vez né Ah, beleza Então Pego o elemento Lembrando que o elemento é sinônimo de Tag, tá? Lembra disso Como que eu busco uma tag? Pelo JavaScript O jeito que a gente conhece Isso, document Get element by id Qual que é o id? E agora? Isso InnerHTML Recebe a string que eu quero informar Como a string eu guardei na variável título Então vou colocar aqui título Perfeito Vamos lá Agora vamos testar se isso aqui dá certo Pra fazer isso Vou pegar aqui Vou abrir Esse index HTML Na pasta E vou simplesmente executar ele no meu browser O meu browser padrão é O Google Chrome A gente vai ver que ele não deu certo Ele não imprimiu o Olá Mundo JavaScript Por que será? Também não sei Vamos selecionar o elemento Primeira parte Primeira coisa que tem que ver É se tem erro aqui No meu caso tem um erro Então dá uma olhada Ele deu esse erro aqui Ele falou que o seguinte Isso aqui não A gente são alertas Informações do VJS Mas a gente não pode A gente precisa Não precisa se atentar a isso Por enquanto Mas esse aqui é o erro Que causou o nosso código Basicamente Ele não conseguiu setar Ou seja Setar é a mesma coisa que atribuir Ele não conseguiu setar A propriedade InnerHTML InnerHTML De nulo Isso significa Na hora que a gente Utilizou o InnerHTML A gente está Utilizando o InnerHTML De nulo Ou seja O que vem antes do ponto InnerHTML Está nulo Vamos dar uma olhada Onde nós estamos usando O InnerHTML Aqui no nosso código Onde vem? Aqui né? Vem aqui O que acontece? Esse erro é causado Porque esse cara Está vindo nulo Ou seja Document.get.element.by.ed.app Está retornando nulo O que isso quer dizer? Oi? Não, ele está pegando a tag O que ele vai tentar pegar É tentar pegar a tag Não tem influência nesse caso Não, não O erro está sendo desse ponto para frente O erro está sendo O document.get.element.by.ed O que que acontece? Quando ele retorna nulo O que que significa? O document.get.element.by.ed O que que ele faz? Ele pega o elemento Get.element. Pega o elemento Ou seja Pega uma tag Só que ele pega uma tag Pelo que? O que que ele analisa? Pelo ID O ID O ID é aqui Que a gente passou a PP Se ele retorna nulo Quer dizer que ele não Conseguiu pegar a tag Ele não achou a tag Por que? Não, não sabe Porque ele está no início Isso Exatamente Aqui é o seguinte O HTML Ele tem um tempo De carregamento Ele é carregado Ele começa a ler O documento De cima para baixo O que que acontece? O nosso script Está antes do body Ele vai tentar executar Esse cara aqui Ele nem lê o body Ele não sabe que o body existe Aí ele vai dar pau É um detalhe É um detalhe Bem pequeno Mas que influencia Qual que é a solução? Só pega o script E joga no final do body Aí vai resolver o problema Aqui ó Vamos dar um CTRL X Pode ser até aqui ó Antes do Barra body Aqui ó Aqui mesmo Isso A gente dessa forma A gente garante Que o JavaScript Vai executar Com o HTML Todo mundo É só uma forma De a gente garantir Que não vai ter esse problema Vamos salvar Beleza Agora vamos testar Se a nossa aplicação Vai funcionar Vou retornar aqui Que é o browser Vou recarregar Ele imprimiu A mensagem E não deu erro nenhum Então Show de bola Fizemos aí Uma impressão Certo? Tranquilo? A gente viu aqui no curso A gente sabe fazer isso aqui A novidade vai ser Como fazer essa mesma coisa No Viu Como fazer essa mesma coisa No Viu Vamos lá